Meu colesterol é alto, o que eu posso fazer para melhorar isso, doutor? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso canal aqui no YouTube para falarmos sobre temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Um tema muito polêmico é a questão do colesterol e os tratamentos que podem ser feitos para baixar os níveis de colesterol e tentar assim diminuir a probabilidade de doenças isquêmicas, infarto. Será que esse caminho é o caminho que tem mostrado melhor eficácia? Hoje a gente vive um século, estamos no ano de 2020 e a doença que ainda mais mata pessoas no mundo é a doença isquêmica, é o infarto. Em alguns países o câncer já tem dividido o lugar com o infarto, mas podemos afirmar que o infarto ainda é a maior causa de morte no mundo. E nos últimos, nas últimas décadas, o que temos feito dentro de consultório foi simplesmente prescrever remédios para baixar o colesterol, acusando ele de ser o vilão, de ser o cara que está matando as pessoas de infarto. Será que o colesterol é o vilão? Será que é bem assim essa historinha? Hoje a minha dica é um livro chamado O Mito do Colesterol, escrito pelo primo do Frank Sinatra, está aqui o autor, Stephen Sinatra, um livro onde explica de uma forma voltada para um público de certa forma mais leigo, explica como você pode evitar o infarto e desmistificando essa coisa de que a única maneira de evitar o infarto é a base de medicamento. Veja bem, não estou aconselhando ninguém a parar de tomar o seu remédio para o colesterol. Estou convidando você apenas a entender um pouco mais sobre esse assunto tão complexo, mas que nesse livro você pode se graduar, você pode sair formado em relação a entender sobre as lipoproteínas que formam o colesterol. Depois de você ler o livro, deixa um comentário para mim aqui, me dizendo o que você achou em relação a essa literatura, ok? Bom, se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, aciona o sininho para você receber aí sempre informação, sempre o aviso dos nossos vídeos de segunda e sexta-feira. Gostou do vídeo de hoje? Dá um like e compartilha essa informação com todo mundo que você conhece que hoje está sofrendo, está passando por um momento de tratamento de taxas de colesterol aumentada, ok? Fica aqui meu, muito obrigado, uma ótima semana! Fica aqui meu, muito obrigado, uma ótima semana! Fica aqui meu, muito obrigado, gente! Obrigado.